Olá pessoal, aqui é Christian Magadan, esse é o meu primeiro tutorial para Unity, e nele eu vou estar demonstrando como importar um objeto da 3D Warehouse da Trimble, que é o antigo Google SketchUp, agora Trimble SketchUp. Com as texturas para dentro do Unity, vou pegar aqui um sofá de exemplo, vou fazer o download dele, rapidinho, aqui o sofá, ok, vou selecionar o sofá, vou dar um export, nesse sofá, vamos afastar aqui no meu desktop, sofá, vou escrever sofá.fbx, vou exportar para fbx, então esse é o formato que é o melhor, foi interpretado pelo Unity, com as texturas, swap yz e somente a seleção corrente. Eu estou usando o SketchUp Pro, só, 2015, 64 bits, você pode usar o 32 bits, etc, mas tem que ser o Pro para ter essa opção de export. Então está aqui o sofá, e aqui as texturas que foram exportadas. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Você vai pegar o Unity do seu projeto, você vai pegar, vai criar uma pasta, modelos 3D, certo? Você vai pegar as texturas, vai arrastar para dentro dessa pasta, e logo após você pode estar arrastando o sofá. Aí note que foi criada uma pasta materials, e aqui vão estar os materiais, certo? Então aqui a gente já pode, está fazendo o seguinte, aqui a gente vai criar um plane, só para a gente poder se basear, aqui no que a gente está fazendo, dá uma abaixada aqui na câmera, e vou arrastar o sofá, que está aqui ó, dentro da cena para vocês darem uma verificada aí na importação. Tá pessoal, então está aí, está aí o sofá, com as texturas do Google SketchUp, importadas corretamente para dentro do Unity. Agora você pode começar aí, está montando seus ambientes, seus jogos, projetos de arquitetura, etc. Lembrando que a 3D Warehouse permite fazer esse intercâmbio de modelos para dentro da Unity, a licença de todos os objetos que estão aqui disponíveis, podem ser perfeitamente utilizados em projetos, etc. Vamos fazer mais um aqui, para finalizar. Baixei esse sofá aqui, colorido, etc. Certo? Aqui o sofá. Possui uma qualidade boa, vocês podem estar mudando os shaders, e vou fazer o 2 lá no Unity depois. Está exportando. O mesmo, foi exportado para o fbx. Então é a mesma coisa. Então é o seguinte, só para organizar aqui, essa pasta modelo 3D está o sofá com as texturas. Então você pega, cria, aqui ó, uma subpasta, pode arrastar normalmente as texturas para cá e o objeto para cá também, para ficar organizado tudo junto, tá? Inclusive aqui a parte de materiais desse próprio sofá, você deixa ela vaziazinha aqui para as importações, e você vê que está todo o sofá aqui, todo o conjunto do sofá, está aqui com os materiais, as texturas, etc. Para esse modelo aqui, tá? Então o que a gente vai fazer agora, vamos importar o próximo. Mesma coisa, primeiro a textura. e depois o sofá. Ótimo, já está ali o sofá com as texturas. É a mesma coisa. Para organizar, o projeto, sofá 002, moveu para cá, moveu para cá, nada se perde, fica clicado. E materials, não esqueça de levar para lá também o material. No caso desse sofá aqui, está mais simples. O sistema de texturização dele. Então você pode clicar no objeto, e estar modificando aí a parte de textura, depois com a criação do normal map, ambiente ocluso, etc. Tá pessoal? Esse foi o tutorial, para importar rapidamente, objetos, milhares de objetos que vocês têm aí, liberados, para download, com o Trimble SketchUp. Ok? Eu fico por aqui, um abraço, e até mais. Fico por aqui. É. 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 É.